Música Nathan Rodrigues é campeão do 34º Bahia Genius Cup Troféu Newton Vasconcelos e faz história para a Bahia O tenista se tornou o terceiro baiano a vencer o tradicional torneio de Salvador Que este ano teve recorde de participantes e de países Com 307 atletas de 15 países e o crescimento de 50% em relação ao ano anterior Entre as meninas, a finlandesa Alexandra Antilla levantou o seu maior troféu Nathan, de apenas 16 anos, é o 71º do ranking mundial E fez história neste sábado ao derrotar o catarinense Pedro Boscardin E se tornar o terceiro baiano da história a conquistar o terceiro torneio mais valioso do Brasil Nathan marcou 6-2, 6-1 na decisão na lotada quadra principal do clube baiano de tênis Igualando os feitos de Sila Serqueira, campeão de 2013 E Duda Catarino Gordilho, vencedor de 1995 Garantindo vaga para a disputa dos grandes islãs na próxima temporada Ficar eterno em mim, poder ganhar na frente das pessoas que gostam de mim Que me dão valor e para mim, trazer estilo para a Bahia Muito gratificante para mim Acho que foi um jogo 6-2, 6-1 Mas que eu tive que ficar ali o tempo inteiro fazendo um acelerador Porque é um jogador muito qualificado Que se eu desse preste ele podia vir e complicar o jogo Acho que a chave do jogo foi manter ali minha consistência Desde ontem eu tinha uma consistência boa, mental E acho que essa chave foi uma vitória tranquila hoje No torneio mundial até 18 anos, feminino A finlandesa Alexandra Antila conquistou seu maior troféu na carreira Derrotando na decisão a polonesa Verônica Baska Por 6-2, 7-6, 7-3 na final Nas duplas, os finalistas de simples do masculino ficaram com o título Nos 14 anos, feminino A Bahiana Luana Paiva, sétima favorita Foi vice-campeã Ao cair na final, diante da terceira favorita Lara de Souza, por 7-6, 6-0 Foi divertido bastante, foi muito boa a semana aqui Está levando bastante experiência E uma felicidade de ser campeã Foi bem difícil, tive que ganhar 4 jogos E aqui em Salvador é bem calor É bem complicado, mas gastei bastante O alagoano Gabriel Barbosa foi campeão nos 14 anos Derrotando na final o principal favorito Tomas Cano, por 3-6, 6-4, 6-2 Nos 12 anos, masculino Vitor Rocha, atleta do baiano de tênis Foi derrotado por Davi Silva Com parciais de 6-3, 4-6 e 6-2 Nas duplas, os pequenos Atu Berardi e Henrico Amaro Venceram os grandões Vitor Rocha e Davi Silva Entre as meninas, a vencedora foi Anne Carvalho Foi, foi bom Mas 4 rápidas é diferente Eu treino em paz não sabe E eu estava jogando na categoria 12 anos Que é metade Além do sucesso da 34ª edição do Bahia Generals Cup O presidente do baiano, Jan Biglia Celebrou a vitória do baiano, Nathan Rodrigues É, sensacional Esse desfecho não podia ser melhor É o terceiro baiano que atinge o título Mas depois de muitos anos E ainda mais com essa graduação de G3 Que afere 100 pontos para o campeão E desde que a gente G3, ou seja, de 2015 para cá Que a gente tem visto os grandes campeões despontáveis Nós já nos consideramos que esse torneio É um torneio revelador de talentos Então ficamos muito, muito felizes com essa vitória de Nathan Que desde os 12 anos já vem jogando, crescendo e buscando esse título A já vista a emoção que ele ficou no final foi muito bacana Isso premiou o torneio Premiou nossos esforços Então todo mundo muito feliz com esse desfecho dessa 34ª edição O árbitro geral dos 16 anos, Ernesto Neto Falou sobre o que viu na Bahia O nível está muito bom, né? A gente teve só brasileiros no COSAT Mas no ITF, por exemplo, a gente teve atletas de outros países Então todos de ótimos níveis Bem ranqueados a nível Brasil e a nível Sul-Americano também Roberto Veiga, supervisor da Federação Internacional de Tênis Não esperava o alto nível que encontrou na Bahia Ah, sem dúvida Realmente me surpreendi com vários atletas Que eu vi tanto no masculino como no feminino E alguns até que vieram da final mundial de 2016 na Hungria Assim, realmente foi uma surpresa agradável, acho que pra todos